A US Airways lançou hoje em São Paulo um novo voo que vai ligar Rio de Janeiro a Charlotte nos Estados Unidos. Rogério, quando que começa esse novo voo? Bom, nosso voo começa a partir do dia 16 de dezembro saindo do Rio de Janeiro para Charlotte. Na verdade, essa operação se inicia no dia 15, então dia 15 de dezembro o voo vem Charlotte-Rio de Janeiro, chega no Rio no dia 16 de manhã e começa a nossa operação saindo do Rio. A partir do dia 16, Rio-Charlotte, voo sai às 22h55min, a gente chega na cidade de Charlotte às 6h da manhã, e o nosso voo é o primeiro a chegar na cidade de Charlotte, o que significa imigração vazia, alfândega vazia, então o passageiro chega rapidamente, passa por esse processo e chega ao seu portão de embarque para a conexão. E, Linda, o Brasil é um mercado importante para os US Airways? Claro, estamos muito animados por estar no Brasil e no Rio, e esperamos continuar a crescer no Brasil em algum momento, mas sim, estamos muito animados e é muito importante para nós. Rogério, vocês estão pensando em voar para São Paulo já em 2010 ou não? Como está esse negócio? É, a empresa tem intenções de vir para São Paulo em algum momento, mas são acordos bilaterais, de governo, essas autorizações que demoram. Gostaríamos muito de estar aqui a partir do segundo semestre de 2010, mas a gente ainda não tem esse tipo de resposta dos governos, demora um pouquinho, mas sim, a gente quer vir para São Paulo. E a renovação da frota, vocês estão pensando em renovar a frota de vocês até 2012? Exato, na verdade esse processo já começou e a gente está renovando toda a nossa frota até 2012, 80% da nossa frota vai ser composta pelos aviões da Airbus. Para finalizar, Rogério, eu queria saber quanto que representa a US Airways dentro do market share dos Estados Unidos? Bom, como todo mundo sabe, os Estados Unidos é o maior mercado consumidor dos Estados Unidos e, consequentemente, aquele que mais viaja também. E é um mercado extremamente competitivo, com muitas empresas aéreas operando dentro desse mercado. Então, a US Airways é uma das gigantes das Estados Unidos, somos a quinta maior nos Estados Unidos e detemos 12% de market share. Ou seja, num mercado extremamente competitivo, como eu disse, 12% é bastante coisa nesse mercado. Muito obrigado, então, Rogério. Obrigada, Linda. As últimas edições do Pan Rotas News você encontra no www.panrotas.com.br.